Bom, a Tadalafila utilizada aí na forma de 5mg ou na forma de 20mg? Afinal de contas, qual dessas formas seria a ideal para que você utilize? Neste vídeo a gente vai falar sobre o uso da Tadalafila. 5mg ou 20mg? Fala pessoal! Neste vídeo a gente vai falar a respeito do uso da Tadalafila, um dos medicamentos mais utilizados para a disfunção erétil. Esse é um assunto que traz muitos pacientes para o consultório e que gera muitas dúvidas. Afinal de contas, a gente tem o mesmo medicamento com dosagens que são bem diferentes. Ou seja, em uma forma eu tenho 5mg e na outra forma eu tenho 20mg. Afinal de contas, qual dessas formas eu devo usar? Então pessoal, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, especialista em andrologia também. Sejam bem-vindos aqui ao canal Testo Saúde Masculina. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clique no gostei. A gente produz muito conteúdo aí a respeito de saúde masculina. Então, continuando, a gente vai falar a respeito dessas duas formas de uso da Tadalafila. Bom pessoal, a forma de 5mg, ela geralmente é utilizada para aquele paciente que quer manter um nível da medicação mais ou menos estável ao longo dos dias da semana. E esse paciente tem uma disfunção erétil, talvez ali inicial, está começando. Então ele precisa de uma dosagem menor e ele tem uma frequência de relações um pouco maior. Ou seja, ele precisa ali manter mais ou menos as ereções dele estáveis durante a semana. Além disso, essa formulação de 5mg, ela pode ser utilizada também no contexto de pacientes que tenham a hiperplasia prostática benigna. O que que na verdade é isso? A hiperplasia, a gente tem vídeo aqui no canal falando também a respeito da hiperplasia, é o aumento benigno da próstata. Isso basicamente vai gerar alguns sintomas no aparelho urinário. Um dos mais frequentes desses sintomas é a dificuldade para urinar, ou seja, a diminuição do jato urinário. O paciente vai ao banheiro e aí tem uma certa dificuldade para urinar, urina fino, com jato bem fino, às vezes até com gotejamento. Então, para esses pacientes também pode ser aí viável utilizar a tadalafila sob a forma de 5mg. Existem alguns estudos que mostram que nesse contexto a tadalafila pode melhorar aí os sintomas urinários também. Já aqueles pacientes que têm uma frequência de relações um pouco menor e que talvez tenham, na verdade, aí uma disfunção erétil de moderada a grave, esses pacientes eles podem se beneficiar um pouco mais da tadalafila sob a forma de 20mg. Ou seja, eu tenho uma mesma medicação com uma formulação, uma intensidade aí, uma concentração da medicação um pouco maior e ela vai promover também efeitos melhores aí para esse paciente que tem relações eventuais e uma disfunção erétil talvez aí um pouco mais acentuada quando a gente compara com aquele paciente que usa 5mg. E isso, pessoal, é muito individual também, né? Tudo isso faz parte da nossa avaliação quando a gente vai definir junto com o paciente qual é a melhor formulação para ele utilizar. Então, assim, é muito comum os pacientes virem para o consultório já tendo uma referência de algum amigo que toma ou de algum colega ou viu um conhecido, procurou na internet, viu algum vídeo e querem uma determinada formulação. Mas, na verdade, a gente sempre avalia a cada caso e individualiza o tratamento. Lembrando também uma outra coisa que é importante é a respeito da dosagem. Quanto maior a dosagem, maior é a intensidade aí da medicação e maior é a intensidade dos efeitos colaterais também. Então, de repente, se você teve algum efeito colateral com a tadalafila já de 5mg, talvez você tenha efeitos aí da medicação um pouco até mais intenso se a gente aumentar a dose. Então, é importante levar em consideração isso também. Ou seja, se você tem efeitos colaterais da medicação, utilizar aí dosagens talvez um pouco menores ou até outras formulações. Isso é uma coisa interessante da gente comentar também. Hoje, para tratamento da disfunção erétil, a gente tem muitas opções. Então, a gente não fica preso a uma determinada medicação. Ah, tem que ser a a tadalafila ou não. Tem que ser o Viagra. Existem outras opções, novas formas aí de tratar a disfunção erétil e que podem ser úteis para vocês. Eu queria comentar sobre algumas delas que a gente tem. Então, a gente tem as medicações, tem inicialmente as mudanças de estilo de vida, que fazem parte também do nosso tratamento, mas a gente tem as medicações. A gente tem a bomba vácuo, a gente tem as injeções intracavernosas. Enfim, muitas opções que hoje a gente não se prende inicialmente a uma medicação só, a uma forma só de tratar. Então, é sempre importante que quando você tiver esses sintomas, você procure aí um profissional da área, especializado na área, que possa te orientar um pouco melhor sobre as opções que você tem de tratamento. Independente se vai ser a tadalafila ou Viagra, enfim, qualquer uma dessas outras formas. Tá bom, pessoal? Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no gostei. Tem muita gente aí que assiste o canal que ainda não é inscrito, então eu peço que você que ainda não é inscrito, se inscreva, clique no gostei. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. É uma forma de você apoiar aqui o nosso canal. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida a respeito do uso aí da tadalafila ou de qualquer outro medicamento, alguma outra dúvida que vocês tenham a respeito desse tema, deixem aí nos comentários que a gente vai conversando a respeito, eu respondo todos os comentários, então deixem aí nos comentários para que a gente vá conversando e tirando as dúvidas e esclarecendo qualquer dúvida aí que vocês têm. Tá certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.